Estamos de volta. Bom, e hoje o nosso programa está especial com a presença de alguns convidados especiais para comentar sobre a avicultura, uma das mais importantes formas de produção de alimentos no país. Bom, e agora eu converso com o professor da Uniderp, mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para falar sobre essa atividade e como ela vem se desenvolvendo aqui no estado. Bom dia, Ivo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Bom, eu começo te perguntando, como é que a atividade avícola pode ser uma grande transformadora do milho e da soja? Com certeza, a suinocultura e a avicultura, mas principalmente a avicultura, ela é uma grande transformadora, como já falaram aqui, da transformação de grãos, principalmente milho e soja, em proteína animal. O Mato Grosso do Sul é um dos grandes produtores de soja e milho, e o transporte dessa soja e desse milho para outros países depende de rodovias, ferrovias, hidrovias, e o importante é que nós podemos transformar aqui esse milho e essa soja em carne e principalmente carne de frango. Nós sabemos que hoje, como o próprio presidente da associação falou aqui, hoje você com 1,6, 1,5, 1,6 quilos de ração, você consegue produzir 1 quilo de carne. Então é muito mais fácil a gente transportar e, primeiro, agregar valor a este milho e a esta soja e transformar isso em carne, isso gera mão de obra, isso gera empregos, isso gera renda para os produtores, gera renda para os municípios, para todos, e é mais fácil você transportar carne do que ficar transportando para outros países soja e milho como nós estamos fazendo. Então é por isso que dá a importância desta atividade na transformação desses produtos em proteína animal. Na questão de produção de grãos e processamento industrial, qual que é a relação? Bom, hoje, como nós já falamos, você com 1,5, 1,6 de ração, você consegue transformar isso em 1 quilo de carne. Na prática, o que nós falamos para os nossos alunos e para os produtores, quando se passa em uma rodovia e vê alguns aviários com média de que alojam 30 mil aves, cada aviário desses, e eles conseguem fazer seis turnos por ano, quer dizer, alojam seis turmas de aves aí dentro, seis lotes, cada aviário desse consome 100 hectares de milho e consome 50 hectares de soja. Então, só aí a gente pode demonstrar a importância desses aviários e a transformação desses grãos em proteína animal que a gente exporta para pelo menos 150 países. Alguns são grandes compradores nossos, mas hoje o Mato Grosso do Sul e o Brasil, como o maior exportador de carne, de frango do mundo. Nós somos os primeiros em volume e os segundos em produção, ficamos atrás dos Estados Unidos, passamos da China, em 2013, 2014, nós passamos da China. Então, nós somos o grande exportador e um segundo, o grande produtor. Isso facilita, isso gera negócios aqui e isso é muito importante para o desenvolvimento do agronegócio no Estado e no Brasil. Isso que eu ia falar para você, como agregar valor no caso de produção de soja e milho em ração, ele pode ser economicamente viável para o produtor? Ele é viável, se bem que, como foi falado aqui já, o produtor, principalmente, todos eles são integrados na produção de frango, integrados a uma indústria, a um frigorífico, e o frigorífico fornece as aves, os pintinhos de um dia, fornece a ração, fornece a assistência técnica e fornece medicamentos. Então, esta relação, quem faz mais é a indústria, o produtor é um parceiro forte, integrado à indústria. Então, quem faz essa relação de economia é a própria indústria, mas isso é bom principalmente para o produtor de soja e produtor de milho. São esses os grandes, também, beneficiados da cadeia do frango de corte. Os produtores integrados, eles tocam o seu negócio, eles são integrados, eles são grandes prestadores de serviço para uma indústria e são grandes colaboradores. E cada vez mais eles estão sendo chamados a serem parceiros dessa indústria em todos os momentos da criação. E como o Adroaldo falou aqui antes, que é o presidente da associação aqui, a cada 15 anos, cada 18 anos, a tecnologia praticamente dá um tombo em tudo aquilo que era bom, passou a não ser mais. Então, o produtor tem que estar reinvestindo constantemente na sua atividade, no seu negócio, na sua propriedade, para ele continuar produzindo a contento da indústria, para que ele não seja descartado do sistema. Então, isso é que é muito importante a gente entender isso e para que essa atividade continue cada vez mais com alta tecnologia e sobrevivendo. Nós sabemos que hoje existe um grande tripé, melhoramento genético, nutrição e ambiência, é o manejo. São os três tripés que sustentam principalmente essa atividade. Então, nós estamos correndo atrás de limites, tipo Fórmula 1, ela está buscando, correndo atrás de segundos. Na agricultura também é assim. No consumo de ação, você está, tem gente produzindo 1.7, 1.8 e já estão quase fora do sistema, porque a indústria já está conseguindo produzir com 1.5, 1.6, 1.5 e esse é o nível. Então, o produtor tem que se adaptar a este consumo de ação para produzir um quilo de frango. Por isso, ele tem que ter um ambiente que dê condições. Hoje, os aviários têm aviários que são legítimos, estão lá numa penumbra. As aveses ficam ali, não gastam energia, andam no máximo um metro e meio para chegar no comedouro e um metro e meio para chegar no bebedouro. Elas não podem ficar andando correndo dentro da viária, elas têm energia. Então, nós temos genética, temos que se preocupar com genética, nós temos que se preocupar com ambiência e com nutrição. É o tripé de toda a produção. Então, isso é o que faz com que essa atividade esteja cada vez mais buscando detalhes no seu sistema de produção, na sua grande cadeia produtiva. No melhoramento, né? No melhoramento. Isso muda também a visão de como os consumidores veem essa produção, né? Queria que você comentasse sobre essa questão, que é um tabu, na verdade, né? De algumas pessoas, alguns consumidores falarem dessa questão do hormônio, que faz mal. Queria que você comentasse sobre essa questão. Então, a gente responde fácil a essa pergunta dizendo o seguinte, nós somos o maior exportador mundial de carne de frango. Temos um dos melhores sistemas do mundo de inspeção. Nós não podemos correr o risco de estar produzindo carne com hormônios e outras coisas, mesmo porque não tem. Tem algumas atividades, tem todo um cronograma de fornecimento de reação inicial, reação de crescimento, determinação. Cada época, cada fase da vida tem um tipo de alimento adequado, balanceado. E nós temos a certeza que o produto que está sendo consumido é um produto de alta qualidade e a população pode fazer e pode continuar consumindo. Porque hoje nós estamos consumindo 43, 44 quilos per capita de frango por ano. Cada um de nós come em média no Brasil 43, 44 quilos de produtos e derivados do frango por ano. Então, podem continuar consumindo e o Brasil vai continuar também produzindo e consumindo cada vez mais. Professor Ivo, qual é mais ou menos o cálculo para o consumo da ração para as aves? É isso que já foi falado, inclusive o Eduardo colocou aqui. Hoje nós consumimos, então, cerca de 1,5 quilo, 1,5 quilo, 1,6 quilos de reação, você produz 1 quilo de peso vivo. Então, e o milho entra com certeza com 70% nessa formulação de reação. Soja entra com a quantidade de 20% a 25%. E o restante são outros produtos, outros farelos, outros componentes nutricionais que num balanceamento de reação você fornece. E você consegue, era antigamente, a gente fala antigamente, coisa de 30 anos atrás, você gastava 2,5 quilos, 3 quilos de reação para produzir 1 quilo de peso vivo. E esse quilo, hoje a gente consegue produzir com 1,5 quilo. A gente abatia com 70 dias, 75 dias, 60 dias, hoje nós estamos abatendo 40, 42, 45. Muita diferença. É, tem muita diferença. Então, essas coisas, isso é resultado de quê? Do melhoramento nas três pontos que nós falamos. Genética, nutrição e ambiência, manejo dessas aves. Então, essa é a relação forte que a gente está fazendo. O frango, ele é viável para os pequenos produtores? Viável, cada um tem a sua escala. Quer dizer, hoje as empresas buscam produtores que são profissionais, que produzem em escala. Hoje, essas empresas grandes, elas não colocam mais, não iniciam, o produtor não inicia mais com menos de quatro aviários. Porque ele tem que produzir em escala, ele tem que alojar lá seus 140 mil, 150 mil frangos por cada lote, nos quatro aviários. Então, essa é a escala que hoje se tem. É claro que no Brasil, se começou a avicultura há 40 anos atrás, tem aviários ainda, alguns aviários, que alojam 10 mil, 12 mil frangos. Mas isso é por quê? Porque tem a família trabalhando ali, o pai, a mãe, o filho que está ali em casa, está cuidando desses aviários menores. Mas em escala industrial hoje, já isso não viabiliza mais. E outra coisa, como foi falado aqui já antes, nós estamos numa região que produzimos muito milho e muita soja. E a tendência é subir mais. Já estão chegando no Mato Grosso, estão chegando lá para si, em outros estados do norte. Hoje o milho, só para você ter uma ideia, o milho no Mato Grosso, hoje tem produtores vendendo a 10 reais a saca, de 60 quilos. Então, e transportar o milho até o porto do Paranaguá, que são 2.500 quilômetros, custa 300 reais a tonelada de transporte. Então, é preferível transportar carne de lá e derivados de lá. Essa é a tendência da avicultura. E como é que está o mercado hoje em dia, na sua opinião? O mercado, sempre tem mercado, tem aquela velha paradigma que todo mundo fala. Sempre existe comprador para o teu negócio, desde que você apresente, tenha competitividade para o teu negócio. Mas existe aqui no Estado a colaboração de diversos órgãos. FamaSul que esteve aqui, Associação dos Produtores, os produtores cada vez mais conscientizados, FamaSul e Agro. O governo do Estado também equiparou o custo da energia elétrica com o custo da energia consumida em outros estados. Então, facilitou para os agricultores aqui e os próprios produtores. O presidente da associação estava aí agradecido por esse papel que o Estado desenvolve. Então, é uma parceria com os órgãos da imprensa, com as universidades, com os produtores, com os órgãos do Estado Federal, o MAPA, o Ministério da Agricultura, o Iagro, o FamaSul, a Associação dos Produtores cada vez mais organizada. Quer dizer, todos em prol de um desenvolvimento de uma grande cadeia. E que, com certeza, nós vamos continuar sendo os grandes fornecedores para o mundo inteiro. Maravilha. Porque nós temos aqui produção de grãos. Nós temos clima. Nós temos gente com vontade, empreendedores. Tudo favorável. Todo mundo favorável. Basta as universidades formando profissionais. Nós estamos, você é uma acadêmica da universidade, o Eduardo que falou aqui é acadêmico nosso. E aí, então, são coisas, e outros profissionais que andam por aqui, nós formamos gente. E a Uniderp também faz parte desse trabalho e está aí com prazer formando profissionais, colaborando para que essa cadeia continue cada vez mais forte. Maravilha. Professora, eu vou pedir para você deixar um recado, então, para os produtores, para o Dia da Agricultura, por favor. É de agradecimento e no acreditar. Acreditar que é possível. E que cada vez sonhe em mais alto. Sonhe em algumas coisas que hoje acham que é impossível. Mas amanhã eles vão conseguir chegar lá. Desde que todo dia você faça um passinho para chegar lá. Você tem que melhorar na sua área, o produtor tem que melhorar, a indústria tem que ouvir mais os produtores, porque eles são parceiros, ela depende dos produtores. Não pode botar corda no pescoço deles, porque senão daqui a pouco eles começam a sair e vai faltar gente para produzir. Quero ver quem vai alojar 160 mil pintos e multiplicar isso por seis por ano, numa propriedade para iniciar. Então é essa a mensagem toda. E o agradecimento em nome da universidade pelo papel que ela desenvolve e a oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Bom dia para você, viu? Bom dia, nós que agradecemos.